O que são as milícias e como elas se relacionam com a política? Isso é importante. Policiais militares eram contratados para fazer a segurança desses terrenos ocupados por grileiros. Aí começaram a perceber que tinha um negócio ali. Você vai ocupando uma terra, aquela área faveliza, as pessoas precisam de serviços. Precisam de botijão de gás, de energia elétrica, de TV por assinatura, área irregular. No primeiro momento não chega o Estado ali, esses serviços. Os grileiros, os policiais que estavam nesse jogo começaram a fornecer esses serviços. Foi se tornando uma máfia. Não podia ter espaço para concorrência, então não entra tráfico, não entram outros, mortes acontecem, segurança é fornecida, cobra aqui uma grana, um dinheiro, para, digamos assim, garantir a segurança. A gente chama de milícia, mas é máfia, como a máfia italiana, como a americana, só que é uma máfia formada pela polícia. E aí a área de atuação vai se espraiando pelas redondezas e, de repente, aqueles caras controlam bairros inteiros. Nessas áreas sob controle das milícias mora muita gente. No início era pouco, mas foi aumentando. A milícia tem muito controle sobre como essas pessoas votam. E assim, gente ligada às milícias foi sendo eleita aos poucos, tipo a partir de meados da década de 1990. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.